Galera, beleza? Rafael aqui e tô trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou jogar com o meu tique Tá, galera, tá morrendo E? Eu morri Então, galera, eu morri Não ganhei nenhum do céu Vou jogar de novo Não ganhei nenhum do céu Não ganhei nenhum do céu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou jogar de novo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.